O RACE O que mais importa nas armas, principalmente nos fuzis de assalto e também nas metralhadoras leves, é o recuo, tá bom? E o J-God, Exclusive Ace e True Game Data trouxeram informações cruciais, tá bom? Sobre os attachments. Então vou passar com vocês por todos os acessórios dos fuzis de assalto e também metralhadoras leves, por uma curiosidade sobre os silenciadores e também a munição subsônica, o que vale a pena usar, e também por um bug que tá acontecendo dentro do jogo em um dos acessórios que você pode escolher usar ou não, tá? A minha função é noticiar e eu tô jogando mais no modo Vanguard e esse bug tá no modo livre. Então, sem mais delongas, vamos pra cima deles. Galera, esse bonitão aqui em cima é o J-God. Sigam o canal dele se vocês não seguem, mesmo se você não for falante da língua inglesa, tá bom? Porque ele é um dos caras da comunidade do Call of Duty que fazem esse trabalho maravilhoso de testar attachment por attachment, uma vez que a empresa não nos dá informações sobre o que tá funcionando ou não, tá bom? O que eu tô fazendo aqui é pegar os dados que ele criou e trazer as informações pra vocês no português. Então, pra já tirar as bocas aqui da frente, não use o silenciador MX. O silenciador MX, ele diminui a sua precisão horizontal, ou seja, você pode até diminuir o recuo vertical, mas a sua arma vai começar a sacudir de lado a lado. Não é legal. Os melhores attachments são o silenciador Mercury e o estabilizador F8, se você quiser usar o estabilizador na ponta, né, na boca da sua arma e quiser usar munição subsônica, a gente vai falar sobre isso depois. O Carver 4 Grip é o melhor fazendo controle do recuo geral com menos 14%. Vejam como os outros grips, né, mesmo apontando lá em verdinho que melhora o recuo, né, tem um valor bem diferente. Até mesmo o Strife Angled aqui, que ele fala que melhora o recuo vertical, na verdade está piorando em 1% em média, segundo as contas do J-God. Então você pode usar o Strife Angled, tá, quando você tiver problemas de precisão, quando você tiver problemas de balanço de um lado para o outro, sobretudo sobre metralhadoras, beleza? Mas o Carver 4 Grip vai ser o escolhido na maioria das situações. Aqui a fita de polímero, tá, o cabo de polímero, sempre, 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 não vai ter nenhuma situação em que o cabo de polímero não vai ser grandemente a vantagem, né, e superior a todos os outros, então esquece os outros. Isso lembrando, né, os attachments mudam de acordo com a arma. Então isso aqui foi testado na STG. A Automato, por exemplo, fuzil de assalto que também está sendo grandemente utilizado para a longa distância, utiliza a maioria desses attachments. E você basicamente vai pegar esses attachments que estão funcionando, esses acessórios que fazem sentido, e copiar ele para todas as armas para você ter o melhor recuo possível, beleza? Aqui nas coronhas, vamos para as coronhas, ó. Tanto a VDD Precision quanto a Pesada, tá, são boas opções. Uma com menos 20 no recuo, outra com menos 19. A Pesada acaba ajudando um pouco mais no recuo lado a lado, porém a Precision te dá um pouquinho mais de mobilidade, você pode ver dentro do jogo. O Jay God também mostrou aqui para a gente que diferente do que o jogo fala, tá, uma das melhores miras que fazem o controle do recuo seria a G16 2.5X, tá, muita gente está usando essa mira aqui, ela não é tão poderosa. A 4X Flipped está muito boa, né, essa aqui, ó, 3.25 Slate está muito boa também, então prefiram estas miras caso vocês forem utilizar retículo na sua arma, um retículo mais longo, né. Aqui na tabela que o Jay God montou, você pode ver, inclusive, que a G16 2.5 de ampliação, ela machuca o seu controle de recuo, tanto vertical quanto horizontal, ou seja, né, a descrição não tem nada a ver com o resultado, algo que a gente já viu aí na integração, por exemplo, do Cold War. A 4.0 Flipped está muito boa, né, menos 17%. A de 3.5 aqui, Riflescope, está ok, ela machuca um pouquinho horizontalmente, mas em geral os recus horizontais, o valor absoluto deles é pequeno, então uma porcentagem em cima do valor pequeno é também uma alteração pequena. Tem aqui o Night Vision MK12, né, mas aí além de você diminuir o seu recuo, você tem que lidar com a mirinha de visão noturna também, aí depende se você quer fazer ou não, né. E o Slate 3.25 Custom, ele é muito bom no recuo, porém ele vai machucar também o seu recuo horizontal em 5%, acaba sendo um valor muito grande. Eu sugeriria que todo mundo usasse a 4.X Flipped, beleza? Mesmo não sendo um retículo tão limpo assim, você vai acertar muito mais as suas balas. Aqui para a STG, o cano VDD 760mm, né, ajuda muito no recuo, que é aquele cano que está escrito assim, altamente preciso e controlável. É o único cano que ajuda a STG em qualquer direção, tá? Os outros canos são todos horríveis, vão acabar com o seu dano, vão acabar com o seu alcance, vão acabar com a sua velocidade de projéteis, vão acabar com o seu controle de recuo. Então essa é a parte que o Jay God trouxe para a gente sobre a STG, testou a STG de cima e embaixo, serve para a maioria dos rifles de assalto, serve também para as metralhadoras leves que têm os mesmos acessórios. A maioria dos bônus desses acessórios são o CTRL-C e CTRL-V para todas as armas, até eles começarem a nerfar aqui, nerfar ali, ajustarem, tá? Isso aí foi o que aconteceu na última integração. Então meus parabéns para o Jay God mais uma vez, trabalho impecável que ele faz, ele mantém umas planilhas que eu também acompanho, também uso para calcular os meus valores, na mesma base, inclusive, agora vai sair vídeo da SMG com os TTKs bacaninhas calculados, testados por mim, né? Porque geralmente eu não faço esse tipo de trabalho, precisa de uma paciência gigantesca de um tempo e de uma dedicação absurda. Mas como eu estou empolgado com esse começo do jogo e quero trazer coisa fresca para vocês, eu estou também fazendo um pouquinho de teste. Então no momento, galera, essa é a minha STG montada, tá? Silenciador Mercury, o cano VDD 760mm, a mira M194X, a coronha de precisão, tá? A coronha pesada também pode ser usada, mas eu achei a de precisão mais decente. Você pode ver que aqui está apontando, né, somente o controle de recuo horizontal, quando ela ajuda pra caramba o controle de recuo vertical. Ela também ajuda na velocidade de apontar a mira, então eu prefiro essa do que essa. Porque essa aqui tira a velocidade de apontar a mira, apesar de te dar aí... Sei lá, a gente viu umas tabelas que não é isso tudo aqui de recuo, né, de benefício. Empunhadura Carver, como ele falou, eu estava usando o Handstop, aparentemente são os mesmos atributos, né? Só que esse aqui dá tiro livre, esse aqui não dá. Porém, empunhadura Carver faz muito mais sentido, o Handstop não é bom. Ao contrário do que dizem as descrições. Carregador de 45, com um pouquinho de dano. O Hayashi testou e viu que tem um pouquinho do multiplicador funcionando, então é vantagem você usar munição de alto calibre. A munição alongada pra mais velocidade de projetos. Tem gente que usa incendiário ou outras coisas, fica a seu gosto. Empunhadura de polímero, absurdamente forte, não tem outra opção, vai de polímero. E aqui eu estou usando a vantagem vital, você pode também escolher qualquer outra, caso você queira, e tem a vantagem aqui de exposição. Você pode escolher qualquer outra, caso você queira. Vamos então falar de... A gente viu que o silenciador Mercury é muito bom, mas que você pode, em termos de controle de recuo, usar também o estabilizador F8. Se você colocar o estabilizador F8, você pode colocar também a munição subsônica, ao invés de usar um silenciador. Qual que é a diferença da munição subsônica pro silenciador? E aí traz a informação Exclusive Ace. Se você não conhece o canal do Exclusive Ace, se escreve X-CLUSIVE-ACE, né? A-C-E, acesse o canal dele também, deixa o follow lá, porque o cara é maravilhoso, é outro cara que testa, que traz informações sobre o jogo, que são essas informações que a indústria, que a publisher, não traz pra gente. Então, meus parabéns pelo trabalho Exclusive Ace. Sigam lá o cara, é um conteúdo feito, descoberto, analisado por ele, beleza? O silenciador, vocês já sabem como é que funciona, funciona como no Warzone original. Ele não te marca no minimapa e nem na bússola, né? Você fica completamente fora do radar. Além disso, seus tiros fazem barulho somente até 100 metros de distância. Além de 100 metros, você pode disparar à vontade que ninguém vai te escutar. A não ser se a bala que vem de depois de 100 metros pegar perto do seu alvo, ou passar zunindo, aí você escuta. Mas você não escuta o som do disparo, aquele tec, que entrega a sua posição, tá bom? A diferença é justamente essa. A munição subsônica, ela faz barulho até 400 metros de distância. Ela não vai te explotar no minimapa, não vai te explotar na bússola, porém, os seus adversários vão saber de onde o tiro tá vindo. Tá vindo tiro da direita, tiro da esquerda, já ficam de olho. Eu não aconselharia, então, o uso da munição subsônica. Vai de alongada, vai de silenciador Mercury, até porque a vantagem do silenciador F8, do estabilizador F8, não é tão grande assim. Então, essa seria a build da minha STG. A STG que eu tô usando no momento, se você quiser ir de automaton também, é uma arma que tá muito legal. Esse aqui seria o exemplo de um automaton pra vocês, tá? Silenciador Mercury. O cano, como a gente não tem como na STG, o cano VDD 760mm, nós temos aqui o Empress 620. O que você quer procurar nestes canos? Você quer procurar o altamente precisa e controlável, tá? O cano que tem esse status altamente precisa e controlável é o cano que vai te dar o melhor controle de recuo, a exemplo da STG. A mira 4X, a coronha esquelética, não tem nenhuma outra que te ajuda, tá? Então, essa aqui é a única que te ajuda com recuo e não tem nada de desvantagem que não seja muito pesado, né? Que seja muito pesado por um rifle de assalto. Então, precisão de tiro livre, não quero. Velocidade de atirar após corrida, não tem problema, que eu vou precisar de puxar a mira. Empunhadura Carver, como a gente já falou. O carregador de 50 projetos, que é o carregador que dá um pouquinho mais de dano. Então, você vai ter alcance, velocidade de projétil, enfim. Coisas boas aí pra sua automaton, que tirando isso, né? Se você for usar qualquer outro carregador, ela atira feijãozinho. A polímero, que é imbatível no controle de recuo, como vocês viram. E essa propriedade aqui, ó. Precisão e recuo em disparos contínuos, ela parece ser a mais forte dentre todos os acessórios. Aqui é a vantagem olheiro, que te dá alcance de dano. Você pode selecionar qualquer outra, né? Firmeza é interessante. Precisão e recuo em disparos contínuos. Frenesi pode ser legal. E a vantagem número 2 também é muito a gosto do freguês. Tá aí, automaton pra vocês. Vamos então pro último acessório, que foi trazido pela gente pelo True Game Data. Vocês já conhecem demais o TGM, o Tony. Tá? Acessem o site dele, a Twitch dele, as redes sociais dele, o canal do YouTube. True Game Data. Tá? É um cara... É o maior tester da comunidade. É o que traz um site maravilhoso, que tem todos os dados. Faz ali plot de gráficos e etc. A Kar98 do Modern Warfare, tá bom? Que é um fuzil de atirador. A Kar98 do Modern Warfare, ela tá com bug, tá? Se você equipar essa vantagem aqui, a vantagem foco, que te dá resistência de recuo, lembra que o flinch resistance, né? Que é a resistência de recuo, ele faz com que sua mira... Na verdade, ele evita com que sua mira pule quando você toma um tiro. E nesse novo Vanguard, os rifles de sniper estão com bastante flinch. Você toma um tiro, sua mira vai pra lua, tá bom? Se você equipa essa vantagem foco, a Kar98 do Modern Warfare fica absolutamente com 0, 0 flinch. Sua resistência de recuo, ela é infinita, tá bom? Então é um acessório que tá bugado. Eu não gosto de usar acessório bugado, mas faz parte também da minha atribuição trazer informação pra vocês. Então se você joga no modo livre com todas as armas, quer usar a Kar98 com o foco, tá aí pra vocês. Coloca nos comentários o que vocês acharam dessas informações. Deixa o seu like, compartilha e se inscreva no canal. Lives todos os dias em twitch.tv barra joga como ogro. Um beijo do ogro, nosso conteúdo diferente.